Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez com mais uma dica assentamento revestimento Metro White terceiro vídeo dessa série de vídeos sobre as dicas do revestimento Metro White hoje eu vou explicar pra vocês pessoal como manter esse alinhamento aqui o alinhamento vertical do revestimento com duas dicas top de linha, jogo rápido depois da vinheta eu explico tudo pra você é isso aí pessoal a gente se preocupa bastante com o nivelamento das peças no horizontal só que se você não tomar cuidado e perder esse alinhamento aqui que é um alinhamento vertical o que acontece? quando você olhar esse revestimento de frente ao invés de você ver essas linhas todas certinhas você vai ver essa linha tudo torta então pra você fazer esse alinhamento vertical como fazer? duas formas primeiro com o nível laser esse aqui é o nosso nível que a gente usa aqui é o nível da Dewalt do grupo Stanley Black & Decker top de linha esse laser aqui o que a gente faz? quando a gente vai revestir a parede a gente sempre assenta pessoal argamassa pra duas fiadas espaço curto porque ela puxa muito rápido a parede puxa muito rápido a gente molha a parede primeiro podem perceber que a parede está molhada aqui e assenta faça argamassa e a gente projeta o laser na parede vamos ver como é que é beleza pessoal? a gente projetou o laser aqui não sei se dá pra vocês verem mas o nível está aqui é uma linha vermelha cruzando aqui olha o que acontece esse investimento aqui ele é uma ração de 50% vou aproximar mais aqui pra vocês darem uma olhada aqui está o nosso projeto o projetado aqui do laser como a amarração aqui é 50% então o que acontece? a gente projeta o laser ali pessoal do chão pra parede passando exatamente pelo meio aqui pelo meio dessa junta aqui pra colocar essa próxima aqui junta de dois milímetros que é o que pede a caixa aqui colocou pelo laser aqui pessoal dá pra você fazer a galga certinha aqui ó dessa forma quem olhar de lá vai ver esse alinhamento batendo com esse aqui ó porque você está usando o nível laser aqui ó está projetando ele certinho aqui ó beleza? vou colocar mais uma peça aqui pra vocês verem depois que você pôs essa primeira é só continuar daqui pra frente pessoal entendeu? depois que você galgou essa aqui como todo o revestimento é sentado com a mesma junta você fez a primeira as outras vão embora entendeu? beleza tá mas Franz agora a segunda dica eu não tenho nível laser eu fiz o eu fiz o o nivelamento ali com mangueira de nível linha de pedreiro beleza? e eu não tenho nível laser como que eu vou fazer esse alinhamento aqui sem perder? se você não tem nível laser se liga na segunda dica que eu vou te dar agora você vai precisar do seu esquadro e do um lápis o que acontece pessoal? eu tenho que pegar agora esse nível aqui esse alinhamento aqui ó como a amarração é 50% agora eu tenho que pegar esse alinhamento e projetar ele pra cima o que eu faço? eu pego o meu esquadro coloco ele aqui ó na junta de baixo risco aqui e agora eu assento essa peça no risco que eu acabei de fazer simples assim pessoal beleza? dessa forma eu tenho essas duas fiadas já no alinhamento certinho delas agora é só continuar esse assentamento pra cá e fica show de bola como esse alinhamento começou aqui no meio eu jogo pra cá depois eu estico a argamassa e solto pra lá o alinhamento vai ficar perfeito porque eu sempre estou transferindo a junta de baixo pra cima de maneira precisa de modo que quem olhar esse revestimento de frente sempre vai ver essa linha aqui pessoal batendo certinho aqui esse alinhamento também vai estar sempre batendo show de bola pra vocês aí ó dá uma olhada ó é simples se você tem nível a laser projete o nível a laser na junta de baixo joga pra cima na hora de fazer isso aqui você só muda o nível de lugar só muda o nível a laser de lugar já projeta na próxima se você não tem nível a laser pega o seu esquadro põe na peça em cima até chegar na parte de baixo no alinhamento risca e começa o assentamento pelo risco que você fez com o esquadro pessoal essas técnicas todas que eu estou explicando pra vocês aí de como nivelar esquadrejar colocar que tipo de argamassa usar tudo isso aí pessoal vai estar numa mega aula sobre revestimento metro white no curso aslegista.net se você quiser aprender tudo sobre o assentamento desse material aqui porcelanato e muito mais se inscreva no link do canal do curso aslegista.net pra saber todas as nossas técnicas interagir com os nossos alunos e sempre tirar suas dúvidas comigo pelo whatsapp valeu pessoal por acompanharem mais esse vídeo aqui com mais essa super dica de aprumagem né dica de transferir aí o alinhamento vertical beleza pessoal contamos com vocês nos próximos vídeos teremos mais um ou dois vídeos aí dessa série desse revestimento metroid com dicas de assentamento desse material já tivemos dois vídeos anteriores se você não viu os anteriores volta atrás aqui tem dois vídeos antes desse e vão ter vídeos depois desse também uma série de vídeos sobre o assentamento do metro white beleza galera curta compartilhe e deixe os seus comentários novos comentários que tornam uma nova matéria valeu galera um abraço fui tchau 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 tchau